Pro Neto, sobra pro Neto antes do Neto, tira o Cris Ai meu Deus do céu Ai o Neymar, com o cateto, tira o Cris Vamos né Vila, olha o que ele fez Cadê o Vila Pro Neto, sobra pro Neto antes do Neto, tira o Cris Ai meu Deus do céu Ai o Neymar, com o cateto, tira o Cris Vamos né Vila, olha o que ele fez Cadê o Vila Olha o Neto, sobra pro Neto antes do Neto, tira o Cris. Ai, meu Deus do céu. Aí o Neymar, com o cateto, tira o Cris. Vamos, né, Vila? Olha o que ele fez, cara. Que cateto, Vila? Olha o Neto, sobra pro Neto antes do Neto, tira o Cris. Ai, meu Deus do céu. Aí o Neymar, com o cateto, tira o Cris. Vamos, né, Vila? Olha o que ele fez, cara. Que cateto, Vila? Pro Neto, sobra pro Neto antes do Neto, tira o Cris. Ai, meu Deus do céu. Ai, o Neymar, com o cateto, tira o Cris. Vamos, né, Vila? Olha o que ele fez, cara. Que cateto, Vila? Pro Neto, sobra pro Neto antes do Neto, tira o Cris. Ai, meu Deus do céu. Ai, o Neymar, com o cateto, tira o Cris. Vamos, né, Vila? Olha o que ele fez, cara. Que cateto, Vila? Pro Neto, sobra pro Neto antes do Neto, tira o Cris. Ai, meu Deus do céu. Ai, o Neymar, com o cateto, tira o Cris. Vamos, né, Vila? Olha o que ele fez, cara. Que cateto, Vila? Pro Neto, sobra pro Neto antes do Neto, tira o Cris. Ai, meu Deus do céu. Ai, o Neymar, com o cateto, tira o Cris. Vamos, né, Vila? Olha o que ele fez, cara. Que cateto, Vila? Olha o neto, sobra pro neto antes do neto, tira o Cris. Ai meu Deus do céu. Aí o Neymar, com o cateto, tira o Cris. Vamos né, Vila? Olha o que ele fez, cara. Que cateto, Vila? Olha o neto, sobra pro neto antes do neto, tira o Cris. Ai meu Deus do céu. Aí o Neymar, com o cateto, tira o Cris. Vamos né, Vila? Olha o que ele fez, cara. Que cateto, Vila? Ah!